A Receita Federal paga hoje lote residual de restituição do imposto de renda. Vamos a São Paulo. Júlia Ballarini traz os detalhes pra gente. Júlia, bom dia. Bom dia, Renata. Bom dia pra você também, que acompanha a gente. Esse crédito bancário será feito para cerca de 480 mil contribuintes, num valor total de mais de 900 milhões de reais. A consulta a esse lote foi liberada na última quinta-feira, dia 22 de dezembro. Os lotes residuais são os de contribuintes que caíram na marafina, mas depois regularizaram essas pendências. O pagamento da restituição é realizado diretamente na conta bancária, que foi informada na declaração. As consultas podem ser feitas na página no site da Receita Federal, gov.br barra Receita Federal, ou então pelo aplicativo da Receita por tablets ou smartphones. Renata, eu volto com você aí no estúdio. Tá certo, Júlia. Muito obrigada pelas suas informações. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho